E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. Hoje, amigo ouvinte, eu quero lhe ajudar a entender de uma forma objetiva, mas também profunda, o significado das alianças na história bíblica. Quando estudamos a Bíblia, percebemos que Deus estabeleceu sete principais alianças com os seres humanos. Alianças são acordos. Vamos deixar isso no singular. Aliança é um acordo que Deus faz de manter uma relação de salvação com o ser humano. Uma aliança é um acordo que Deus faz de ter um relacionamento de amor, amizade e salvação. Estas sete alianças são revelações progressivas do mesmo plano de salvação. Por isso, esta ideia de que Deus aboliu o antigo pacto, Deus aboliu a antiga aliança e o que vale a nova aliança, isso é bobagem. Deus, por meio das alianças, revela de forma progressiva a mesma coisa. Quando a Bíblia fala em antiga aliança e nova aliança, ela não está dizendo que Deus estabeleceu diferentes planos de salvação ao longo da história. Simplesmente que Deus ensinou a mesma coisa de perspectivas diferentes. Se você analisar a fundo, na verdade sempre existiu só uma aliança. Nunca existiu um outro meio de Deus se relacionar com o ser humano que não fosse por sua graça, por seu amor e por seu desejo de nos salvar. Um dos textos que comprovam isso de forma muito clara é Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20, vou ler aqui para você na versão King James atualizada, diz o seguinte, Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. A aliança de Deus é chamada do quê? Como que ela é identificada? Como ela é qualificada? Aliança eterna. Então, se a aliança é eterna, isso significa que ela sempre existiu. Isso significa que Deus nunca teve mais do que um plano de salvação. O que ele fez foi revelar progressivamente o mesmo plano de salvação. Então, a primeira aliança que Deus estabeleceu foi com Adão. Você vê de Gênesis 1 a 3 que quando Adão e Eva pecam, Deus faz uma aliança com eles de, por meio do descendente da mulher, esmagar a cabeça da serpente, Satanás. E esse descendente principal seria Cristo. A segunda aliança Deus faz com Noé. Deus faz um acordo com Noé de salvá-lo, ele e sua família, se ele fosse obediente, em continuar amando a Deus e em construir a arca. Depois, você vê a aliança com Abraão, a terceira aliança. Deus faz um acordo com Abraão de que se ele saísse de Ur dos Caldeus, Deus faria de Abraão uma grande nação, um grande povo. A quarta aliança Deus fez com Moisés e a nação israelita. Isso é conhecido como aliança sinaítica, que ocorreu lá no Monte Sinai, ou aliança mosaica. Vemos isso em Êxodo 19 até o capítulo 24. Depois, vemos uma quinta aliança, em que Deus faz uma aliança com Finéas. A sexta aliança, a aliança Davidica, ele faz uma aliança com Davi. E a sétima aliança é a nova aliança, tendo como base o sangue de Cristo. Se você parar para analisar, todas as alianças tem como iniciativa, tem uma iniciativa de Deus e tem o sangue como parte da aliança. Todos esses personagens tiveram de praticar o sacrifício de animais, porque o animalzinho representa Jesus. E por meio do sangue, eles compreendiam que um substituto morreria por eles para que Deus pudesse perdoá-los e manter um relacionamento de amor, amizade e salvação com eles. Um substituto deveria morrer. O sangue é a base de todas as alianças na Bíblia. E de acordo com João 29, Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tanto que Hebreus 13,8 diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se você parar para analisar, a nova aliança com base no sangue de Cristo, ela é anterior à antiga. Porque desde a eternidade, Deus estabeleceu que o ser humano seria salvo só por Jesus. Depois, Deus desdobrou esse plano de salvação em diferentes alianças por meio de sacrifícios de animais para que o ser humano pudesse entender o plano de salvação e ter um relacionamento de amor, amizade e salvação com Deus. Quando a Bíblia fala que nós estamos numa nova aliança, se você analisar a essência mesma, iniciativa de Deus, graça e derramamento de sangue para termos o perdão. Só que esta aliança é nova não porque Deus trocou o plano de salvação. Vá para Isaia 53, você vê claramente lá que o Messias teria que morrer no nosso lugar. No Antigo Testamento, eles tinham essa compreensão de que um substituto deveria morrer. A aliança é nova não porque Deus mudou o plano de salvação. A aliança é nova porque agora ela tem como base o sangue derramado de Cristo ao invés do sangue de animais. Simples assim. Então, quando eu vou estudar sobre alianças na Bíblia, lembre-se. A aliança é um acordo que Deus faz para ter um relacionamento de amor, amizade e salvação com as pessoas. E as sete principais alianças são revelações progressivas do mesmo plano de salvação. Porque a aliança é chamada de aliança eterna, em Hebreus 13, 20. E Apocalipse 13, 8 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. A nova aliança é nova não porque Deus criou um novo plano de salvação. Não tem lógica. Deus salvaram-nos pela graça e salvaram o povo do Antigo Testamento pela lei. Isso é um absurdo. A aliança é nova porque agora ela é efetivada com base no sangue de Cristo e não com base no sangue de animais. Espero que esse estudo de hoje tenha lhe ajudado, amigo ouvinte, a pelo menos começar a se aprofundar nesse assunto. E eu quero aproveitar a oportunidade e lhe recomendar um livro muito precioso e muito importante. Se você ler este livro, eu não tenho dúvida alguma. Você não vai ter dúvidas. Eu cometi aqui agora uma repetição desnecessária. Mas você não vai ter dúvida alguma sobre o plano de salvação. Esse livro você pode adquirir com a Unas Press. A Unas Press é uma editora e Unas Press se escreve assim, unaspress.com.br. E o livro que eu recomendo para você, o título é Nosso Criador Redentor. Este livro foi escrito pelo doutor Hans K. Larondel. E é uma introdução à teologia bíblica da aliança. Se você ler este livro, você estará totalmente apto a compreender o plano de salvação e as alianças na Bíblia. Você não vai se deixar levar por nenhuma teoria absurda de que Deus tem mais de um plano de salvação ou que Deus salva as pessoas de diferentes maneiras, em diferentes eras ou dispensações. Não, você precisa ler este livro. Então vai lá no Google ou digita unaspress.com.br. E aí você vai poder adquirir este livro precioso. Que Deus abençoe a você. Um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. E não se esqueça de ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link para fazer parte do meu grupo no Telegram. Que será informado acerca do meu seminário para adolescentes. Um seminário sobre a adolescência. Será muito importante também que você não desative as notificações. Para que você não perca informações importantíssimas. Fica com Deus e até uma próxima. Fica com Deus e até uma próxima.